Fala pessoal, belezinha com vocês? Tudo tranquilo? Bom, a gente tá acompanhando aí as questões da autoviação progresso e cada dia que se passa mais B.O.s vem acontecendo com a empresa. Questões do Contartec, motoristas da própria empresa não podem dar carona para os próprios motoristas e outras questões mais aí que vem acontecendo com a empresa. Bom, vocês vão entender os vídeos que eu vou colocar logo na sequência aí, tá? Lembrando a todos que o like fica só pra ver, se inscreva, ative as notificações e deixe aquele like pra dar aquela força, aquela moral. Bom, lembrando que temos o Pix, canal de cortes, canal secundário e também temos o Clube Seja Membros no Instagram, vou estar fixados nos comentários aí. Então, galera, fique com os vídeos aí, né? Não vou elucidar toda a questão, mas os vídeos que eu venho recebendo são diários, né? Dos problemas. Depois a questão é da Vera Cruz, como eu disse, os problemas iriam respingar na autoviação progresso. Então, confiado nos vídeos que nós temos aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Sou eu aqui, Júnior, motorista da autoviação progresso, matrícula 25, 990. Hoje, estava seguindo pra Recife pra fazer o horário Recife-Iguatu, às 20 horas. Peguei o carro lá em Pesqueira, o Salgueiro Recife, descendo pra Recife. Chegando aqui na rodoviária de Caruaru, infelizmente eu fui barrado pelo fiscal do Contatec, da empresa, que eu, pra seguir viagem, teria que ter cortesia e não tem como gerar cortesia pra gente. Infelizmente ele disse que eu não poderia seguir viagem. Eu, motorista da autoviação progresso, guardado, indo pra fazer horário. Aconteceu que eu fiquei aqui na rodoviária, que não pude viajar e agora vou esperar outra empresa pra me seguir pra Recife pra fazer horário. Vou fazer meu papel, vou cumprir meu horário, vou pra Recife, fazer o horário. Mas só fica aqui minha indignação sobre isso, porque isso é um absurdo que a Progresso tá falando com os motoristas dela. É, pessoal, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, né, que eu tinha sido barrado na empresa Progresso e segui pra Recife, como eu falei que eu sou homem e vou cumprir com o meu horário, vou cumprir com o meu horário. Estou aqui seguindo na empresa Caruaroense, aqui, ó. Eu vou virar o telefone pra vocês verem aqui, ó. Vem aqui, ó. Estou aqui, seguindo na empresa Caruaroense, beleza? Estou indo pra Recife, estou indo fazer meu horário, como eu mesmo falei, vou prestar meu horário, que eu sou homem pra isso, tranquilo. Estou descendo pra Recife. Beleza, pessoal? O resto é pra gente ver. Bem, pessoal, ó, como vocês sabem, né, e além de motorista aqui da empresa Autobiação Progresso, presidente da Fretup, tá certo? É, me encontro aqui, eu vim falar com um companheiro aqui, e me encontro aqui um cidadão aqui, supervisor, chamado Anderson, setor da manutenção, proibindo a minha pessoa de estar aqui. É, você vê como é a situação da Progresso, né? Cada vez mais, ela, em vez de melhorar a situação, cada vez mais ela piora, né? Então, vocês veem aí, que é assim que a Progresso trata os seus trabalhadores, né? Contra alguém que tá lutando pelo direito do seu trabalhador, mas ela anda tão irregular, totalmente errada, que ela não quer que diretor, presidente aqui, o próprio funcionário, não adentre a empresa. Por que isso ela quer? Porque as irregularidades que existem nelas são inúmeras, mas sem problema nenhum. Porque todas essas irregularidades que essa empresa está cometendo, nós vamos sim acionar os meios cabíveis jurídicos, certo? Pra que a gente possa resolver essa situação, que ela cumpra. Que não aconteça com a gente da Progresso, a mesma coisa que aconteceu com o pessoal lá da Veracruz. Olha os carros da Veracruz aí, ó. Tudo lá atrás. Então, esse é o nosso medo. Tá aqui, ó. Carro da Veracruz. Esse é o nosso medo, né? Então, nós vamos procurar os meios cabíveis através de ordens judiciais pra que isso seja resolvido. Tá certo? Então, mais uma vez aqui, o Supervisor Anderson proibindo a minha entrada aqui dentro da empresa. Eu perguntei a ele quem foi que autorizou. Ele não quer dizer. Eu, além de funcionário da empresa, sou o presidente da AFRETUP, Associação dos Rodoviários. Né? Então, sem bronca nenhuma. Se é guerra que a empresa quer contra os direitos, nós vamos mostrar. As irregularidades, vocês já sabem que não são poucas, né? Aqui. Então, vamos acionar o meio jurídico e a situação cabível. O cidadão aí que vai passando aqui, ó. Supervisor Anderson. Isso. Ele mesmo. Né? Pra vocês verem como é que é a situação. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Vamos acionar. E se eu tiver de fazer o que tem que ser feito nessa empresa, a gente vai fazer. Tá certo? Vocês sabem mais ou menos o que é que eu tô me referindo. Um abraço. Fiquem com Deus. Bem, gente. Mais uma vez aqui, ó. Eu tô com a senhora Lilian aqui. Acabei de pegar meus contra-cheques. Segundo ela, que é do DP, disse que o contra-cheque de todos vocês, viu? Todos os setores se encontra com o gestor de vocês. Isso é informação da senhora Lilian. Acabei de pegar meu contra-cheque aqui. Falei com ela que a obrigação é da empresa entregar o contra-cheque ao trabalhador e não pegar através de banco nenhum. Informei que alguns de vocês não têm acesso ao banco onde vocês moram. Nem tem tempo. E nem existe o próprio banco físico onde vocês moram. Mas ela disse que todos os gestores, ou seja, todas as áreas, seja São Luís, Teresina, seja Imperatriz, né? Seja Balsa, seja Natal, João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Aracaju, enfim, todos os setores da Progresso. O contra-cheque de vocês está com o gestor de vocês. Isso é informação da senhora Lilian. Então, veja isso aí, confira aí, porque se não for, certo? Eu vou mostrar aqui à senhora Lilian que o que ela está dizendo não procede. Tá bom, gente? Muito obrigado. Carlos, estou aqui, ó, com o ônibus 6136, Recife, Campina Grande. Estou sendo aqui com o Elcio que está aqui, mais uma palhaçada aqui, não dos profissionais que estão fazendo o trabalho dele. Todos os profissionais que estão aqui são igual a mim que estão fazendo o trabalho dele. O que é inadmissível é o que a Progresso vem fazendo com a gente, expondo a gente a humilhação. Então, eu sou profissional, nem deixo ele que é Progresso e nem deixo profissionais de qualidade nenhum no meio da rua porque eu sou rodoviário e respeito a minha profissão e estou aqui representando cada um de vocês e não abro mão do meio direito. Se a Progresso estiver achando ruim, ela me dimita dignamente se ela tiver capacidade de medir o profissional dignamente que nem isso eles têm e não tem respeito ao profissional. Se o profissional não está servindo que demita com capacidade. Então, está todos nessa empresa revoltados com isso. Isso é uma palhaçada. É vocês não têm o que fazer, porra! O problema de tudo isso não é ninguém não, viu, gente? O grande problema de tudo isso não é ninguém não. Somos nós mesmo. Nós motoristas que permitem essa porra fazer isso aí, que está fazendo. A gente mesmo permite. Olha aí o transtorno que está causando aí. Olha os passageiros ali estão. A porta do carro aqui. Tudo revoltado aqui. Quase batendo no motorista. Tudo na porta do carro. Quase em cima do motorista. O passageiro. Tudo revoltado. Porque a gente não pode pegar o carro para trabalhar para fazer o horário da empresa. Está certo isso, pelo amor do Deus? Me diz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.